esse game é é um engajamento zinho tipo boneco que evolui e igual um de dragão que eu vi dragão evolui bota a madrô no dragão e tal o pessoal ele da fator aí é um grátis mano é refugiou já achei legalzinho agora cara tem que ter dinâmica o que o tony boy fala que o gap tem que ter ele tem que ter um é tem que ter um jogo de jogadas incríveis e com bastante que o gap entendeu por isso que eu acho que esse jogo de futebol eles são maneiro cara porque ali tem um que o gap maneiro o cara aqui embaixo não caiu lá caiu lá não tá então vamos pro fight e cai o cara ali ó e aí e aí e aí e o viú né e aí e aí e pronto tem que realizar um né então toma Não sei, será que é porque eu já finalizei o game no multiplayer? Deve ter sido. Ih, o cara tá aqui embaixo, hein? Bora. Eu vou acabar minha munição e o cara não morre aí, o caralho. Eu só quero um coletinho. Ah, tomei o ataque. Ah, não dropou. Eu só queria um coletinho, aí eu tirei pra caralho, o maluco, o maluco não morre. Seu colega tá remobilizando, muito bem. Opa, achei também. Ih, olha lá, olha lá, o cara. Vou nem atirar ele por enquanto, senão eu vou me espotar. Mas ele tá away. Eu tô com um ataque, eu não consigo jogar essa porra. Aí, ó. É tu? É tu? Ah, beleza. Deixa o cara aqui embaixo. Lá no térreo, tá? É uma boa aí? Tem naquela que eu marquei. É uma... Uma... Uma sabi. Vem ali, ó. Aproveita e pega ele ali. Eu também. Ih, tem mais um aí, ó. Pronto. Nem atira, não atira, não atira. Solta, só bate. Isso. Senão ele... Senão ele quebra o vidro e fica lá embaixo. Vamos ficar aqui pegando esses caras que tá caindo. Vamos, vamos. Tente não eliminar o time. Vai matando na coronhada. Se a gente tem eliminar o time, eles vão ficar caindo aqui. Verdade. Ih, eu acho que eles giraram. Não, não. Tô brincando. Tô brincando. Tá brincando. Tá brincando. Tá brincando. Mentirinha, mentirinha. É manejado, será? É, eu tô achando. Não. Acho que não. É porque demora mais tempo pra voltar depois que... Morre pra caramba, né? Cada vez que tu morre, né? Vamos na nossa caixa, vamos. Aqui, ó. Essa aqui que eu falei, ô, Grêmio. Uma lab, uma... Ah, no chão. Uma sub. Peguei uma ali no... No chão. Consegui uma... Mais ou menos. Tô indo na caixa aqui. Eu tomei. Tem duas caixas lá, o nosso e mais um. Aquela hora, tava todas as caixas no mesmo lugar, mas... Tava caindo todo mundo ali. E aí, vamos pra onde? É, a gente pode pegar essa caçada na frente aí. E ver onde vai marcar. Esperam que agora a caçada tem que marcar perto, né? Vamos ver. Não marcar lá no outro lado do mapa. Marcou pertinho. Esses caras tão em cima. Vamos por dentro? Eles vão atravessar aqui, né? Ixi, pularam ali. Pularam ali, Grêmio, na tua frente. Bruno. Isso mesmo. Eu vi, eu vi. Cuidado pra ver se tem mais um. Teto, teto. Atrás de tu. Caiu. Tem um cara derrubado, isso. Boa. A caçada é o de maluco da caixa. E aí, de novo. Aí, o que é maluco? Caralho. É que eu joguei um ataque. É muito engraçado. Caralho. O que é maluco que eles estão falando? Aí eu respondi pro cara, falei. Portuguesie. Aí, how are you, bro? Aí ele ficou assim. O cara meio sem graça. Tipo, porra, tá me escutando. Ele falou tipo, ah, thank you. Sem graça. É um choque. É um choque. Porque ele acha que ele não tá sendo, né? Entendido, né? E na verdade, só você entendeu o visual pra ele. Pra que ele se sente meio burrão. E aí, ele ficou meio sem graça. Que dava pra ver na voz dele, sabe? Que ele ficou meio assim, tipo, porra. Engraçado. Porra, que tiro foi esse? Pô, tava vendo... Eu sei qual é a... E aí, ó, tá falando? Uma reportagem lá... Vai lá, porra. Aí que tá cheirando. Então. Eu não sei de onde é não, cara. Eu peguei. Mais ou menos 255. Tava vendo a reportagem lá de Angola, né? Os caras lá falam holandês, francês, português, crioulo. Ali, ó. Cuidado, Bruno. Cuidado, Bruno. Cuidado, Bruno. É tipo ali, ó. É, ali, ali, ó. Só que é janela. Janela, certeza. Janela dali, ó. Janela do 229 ali. Já pega esse ataque aí. Eu vou mandar lá. Pegou, pegou um. Pô, eu vou te falar. Eu vou meter o pé daqui. Vou na loja. 4 mil. Vambora. Comprar aqui a caixa de munição, dá? Aí, ó, o dinheiro. Eu comprei um ataque aéreo. Comprar a caixa de munição que eu tô na merda. Comprar. Eu comprei um ataque aéreo pra salvar pro final. É, toma aí, ó. Bom, Vant. Isso, boa, 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 Vant. Vant ia ser remeu. Peguei. E essa névoa, meu? Tô com munição? Vou jogar aqui que eu tô na merda. Vamo. Vamo, pra ver assim. Cuidado com esses caras aí. Ah, sacanagem. Não, não tem problema não. Perdei uma promoção. Pai de palhaço. Perdei uma Black Friday. Eu tô na metade do dobro. Ô, Bruno. Consegui aqui um... Consegui aqui 3 mil. A ver se dá pra comprar teu selfie. Você ou Roberto? Não, eu não. Não, eu não. Tô de buenas. Eu não quero ir na loja de novo, não. Tem uma loja aqui na esquerda. Vou soltar o Vant aqui. Tem ninguém na loja. É só situação de... Gostinho. É, né? Tem uma loja aqui da esquerda que vai girando. Ah. Ah. Obrigado, hein, joguinho. Acabou? Aqui, mais dinheiro, mais dinheiro. Acabou? Acabou na hora? Foi? Acabou na hora. Quebrado aqui. Quebrado aqui, ó. Conseguiu comprar? Eu vou comprar. Eu tenho uma loja também portátil, cara. Ah, então bora. Tô de máscara, tu? E vambora aqui, ó, guys. Aqui, ó. Foi. Acabou com a máscara que ficou lá atrás. Caçada, né? Grima 2. De loja, o que vocês querem? Um selfie, né? É uma boa. Eu não compro. Eu não compro tudo. Porra, na boa, acho que eu não vou comprar nada, não. Normalmente eu vou morrer pra caralho. O que que é isso? Vamos meter o pé, vamos meter o pé. Acho que eu não vou comprar nada. Vamos aqui, Roberto. Vamos. Pega aí, pega ali. Pega ali, teu selfie. Já comprei. Comprou? Valeu. Vamos ali, tá ali, teu selfie. Vamos embora. Peguei, peguei. Vant inimigo ativo. Vant inimigo na área. Caralho, o gás bateu ali. É, bateu o gás e ele levou o balão. Gente, será que ali dá pra pegar? É arriscado? O rapel ali não tem? Devagar, ver se não tem ninguém lá. Não tem rapel não. Tem, tem. O rapel aqui. Ah, boa. Tá com a gente, Roberto. Uhum. Ixi, tem um cara aqui embaixo, subindo aqui. Não. Não, cara. Tem mesmo, tem mesmo. Tem mesmo, tem mesmo. Corre pra cá, só corre pra cá. Não, tu tá muito embaixo. Agora fodeu pra mim. Ah, caralho. Tô pegando a arma errada, a arma dos outros. Acho que tu pegou a minha. Tô com duas armas tuas. Ela foi me seguindo, galera. Entendeu? Cadê a Iusus? A gente trocou com as armas todas. Onde é que vocês estão? Ela que não é minha. M4 é minha. Eu em cima aqui, ó. Consegue passar pra gente. Uhum. Aqui, Roberto. Por aqui tem gente na esquerda. É aqui atrás de mim? Atrás de mim? Atrás de mim? Me olhou? É o PQD, é o PQD. PQD não. É? É, Arthur. Ih, caralho. É PQD de novo? Aí, tô a minha de lá empada. É isso, hein? Tomou de onde? Desse o lado aqui do 2x5, pô. Vai ficar cheio de munição, mané. Caralho, será que é costa, mano? Calma, dá pra... É costa, porque eu dei o ataque. Imposto, mano, não é mesmo. É ali, ó. Mandei o ataque, ó. É aqui, ó. Vem, vem, vem. Ah, meu Deus do céu. O que aconteceu? É, Grimão, tu vai de... Tu vai de tuí tu mesmo. Consegue? Uhum. Vai, vim. Vem, vem. Vem pra onde eu tô. Vai voltar, vai voltar. Tem um aqui? Ih, ele vai contigo. Tô subindo. Do outro lado, Edu. Droga. Tomei, bem-vindo. Tinha um grito. Caraca, muita gente ainda. Vem, não. Alvante. Entra esquerda aí, Roberto. Cadê ele? Água. Traga. Água. Ah, qual é? Aí, né? Caralho, tem dois. Um de cada lado, que já foi. Ele gritou de dor? Que isso? Ele gritou de dor. Eu batei ele com o rasga-cu. Vai lá, Furaku. Acabe com o cu dele. Faça a sua missão. Vai, Furaku. Faça o que você veio. Ah, vale. Acabe com o cu dele. Morreu, mas passa bem. Boa, né? Acabe com o cu dele. Não, 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 não. Ok, ok.